Acho que o pessoal das associações, não sei se já estão aí, foi combinado que ia ser depois das 16 horas. Então se a gente chamar agora, eles vão se sentir traídos. 16 ou 15? 16. São 15 agora, né? Ficava depois. Eu queria chamar o 24. Bom, então só informando aqui os próximos itens da pauta. É o item 4, 5, 10 e aí ao final o item 24. Prédio, o 4 eu vou deixar para amanhã, tá? E o 10 eu estou tentando fechar aqui, se eu não conseguir ele fica para amanhã também. Do contrário, ele fica por último hoje ainda. Eu te falo na frente, tá? O 10. Não sobrou nenhum? Não, tem um 5. E ficou marcado para as 4, que a gente pode se focar, suspender e retomar, né? Faz o 5. É, o 5 pode chamar. Então item 5, processo 48.500, 36, 73, 2011 e 78. Estabelecimento das condições para universalização dos serviços de distribuição de energia e análise das propostas de revisão dos planos de universalização da área rural nos termos da resolução normativa 488, de 2012. Relator original, doutor André Pettone. Agora relator do voto vista, o diretor Romeu Danuzete Rufino. Na quadragéria do 8º, a reunião público-coordinada da diretoria, realizada no dia 18 de dezembro de 2012, usando a faculdade prevista no artigo 22 da norma de organização anel nº 018, aprovada pela resolução 087-2004, solicitei vistas aos autos do processo em referência, como forma de melhor examinar a decisão quanto à definição do horizonte de universalização das distribuidoras e, sobretudo, avaliar a possibilidade de que seja dado um tratamento a nível de município, de modo a antecipar a realização de ligações em locais onde o índice de atendimento é elevado. Na ocasião, o diretor André Pettone, relator da matéria, proferiu o voto no sentido de emissão de despacho, definindo o ano de universalização de nove distribuidoras, conforme tabela a seguir. Na oportunidade, então, o doutor André propôs Celtins, CEMAR, CER, COELBA e ENERSUL, que fosse o ano de universalização para a área rural 2016. Para a CEMAT 2017, já para a CELBA, Eletrobrás Distribuidora Acre e Eletrobrás Distribuição Amazonas 2018. Assim, faço retornar os presentes autos para prosseguimento da votação no âmbito desse colegiado, apresentando, na sequência, as análises e considerações que embasam o meu entendimento e posicionamento sobre o tema. Então, aqui, primeiro, eu faço um breve histórico, que após a publicação da Lei nº 10.438, de 2002, que estabeleceu as condições para a universalização do serviço público do país, a ANEL regulamentou a questão por meio da Resolução 223, de 2003, que inicialmente definiu que a universalização deveria ser alcançada em todas as distribuidoras até o ano de 2015, de acordo com o índice de atendimento estimado pelos dados do censo de 2000 do IBGE, conforme a tabela a seguir. Aí tem aquela decisão tomada à época, na Resolução 223, então, que, para o índice de atendimento acima de 99,5%, praticamente 100%, então, era 2006, entre 98 e 99,5% em 2008, que seria o ano da universalização, para o índice entre 96 e 98, 2010, entre 80 e 96, 2013, e abaixo de 80, seria 2015. A Resolução 223 ainda definia o ano para alcance da universalização em cada município, também de acordo com o índice de atendimento estimado pelos dados do censo 2000 do IBGE. Então, naquela oportunidade, por município, ela colocava aí essa tabela, que é o índice de atendimento por município, então, reforçando, aquela oportunidade era por município, até 96%, em 2004, e assim, sucessivamente, até chegar ao índice por município, abaixo de 53, que aí o horizonte seria 2015. Com o advento do programa Luz para Todos, mediante a publicação do Decreto nº 4.873, 2003, e com a consequente alocação de recursos, tanto da RGR como da CDE e outros recursos do próprio Estado, a título de subvenção econômica, a ANEL, por meio de Resolução Normativa 175, 2005, determinou a revisão de todos os planos de universalização, de modo a antecipar o ano máximo para alcance da universalização para 2008, que era o ano do programa. Com a posterior prorrogação desse programa, por meio dos decretos citados, 6.442, 2008, depois o 7.234, 2010, e o 7.520, 2011, a ANEL manteve o ano limite de universalização na área urbana, fixada em 2008, porque o programa só alcança a área rural, mas permitiu que a universalização na área rural acompanhassem os novos prazos estabelecidos pelo Ministério de Minas e Energia para as distribuidoras que celebraram os termos de compromisso no âmbito do referido programa. Dessa forma, observa-se com essa evolução uma mudança no paradigma de acompanhamento da universalização, que inicialmente era realizada a nível de município, depois passou a considerar de forma global toda a área de concessão ou permissão e, posteriormente, foi segregada nas áreas urbana e rural. Em 2010, a pesquisa realizada pelo Censo do IBGE evidenciou a realidade da universalização do país, onde, apesar de atingirmos um índice de atendimento nacional com energia elétrica, dos domicílios acima de 98,7%, que é um índice global do Brasil, em algumas concessionárias, principalmente na região norte do país, este índice para a área rural está abaixo de 65%. Com as novas diretrizes estabelecidas para o programa Luz para Todos, pelo Decreto 7.520 de 2011, que estabeleceu sua prorrogação até 2014, a ANEL definiu, por meio de resolução normativa 488-2012, as condições para a revisão dos planos de universalização para a rural, o que culminou com a declaração, por meio do despacho 2.344-17 de julho de 2012, de 85 entre concessionárias e permissionárias integralmente universalizadas, de ter um universo grande que já está classificada como universalizada. Posteriormente, o despacho número 3.296, de 25 de outubro de 2012, definiu o ano de 2014 como limite para o alcance da universalização na área rural de outras sete distribuidoras, que são elas, CELG, CEMIG, CHESP, Eletrobras Distribuição Piauí, Eletrobras Distribuição Rondônia, Eletrobras Distribuição Roraima e Energiza Sergipe. Aí, o outro tópico agora que eu desenvolvo é a pertinência de se estabelecer as condições de universalização por município. Como já comentado, inicialmente foi por município, depois passou a ser área de concessão e desmembrado, num segundo momento, entre área urbana e rural. Mas não é, até então, mais por município. Conforme se pode observar, do breve histórico apresentado, o Programa Luz para Todos, quando foi lançado, teve o condão de, com o aporte de recursos realizados, antecipar o prazo de universalização inicialmente estabelecido pela ANEL, tanto na área urbana como na área rural. Entretanto, as seguidas prorrogações do ano para o alcance da universalização têm contribuído para a insatisfação de parcela significativa da população que aguarda a chegada da energia elétrica. Em distribuidoras que continuam executando o Programa Luz para Todos, mesmo após terem sido declaradas universalizadas, verifica-se um problema, pois os prazos de execução do programa se sobrepõem ao prazo das condições gerais de fornecimento, que é o que disciplina a nossa resolução 414. Outro efeito também não desejado foi constatado em reclamações e relatos recebidos de que distribuidores estariam alegando como razão para não atendimento das solicitações de fornecimento, de ligações de novo consumidor na área rural, o encerramento do Programa Luz para Todos em sua área de concessão e permissão. Então, aqui há, e na minha percepção, uma certa confusão desde sempre, que o Programa Luz para Todos vem no sentido de facilitar, de ajudar, de acelerar o processo de universalização, e não o contrário. É preciso que se esclareça, tanto em nossa resolução como nas ações de acompanhamento e de fiscalização, que a universalização do serviço público de energia elétrica é um direito de todos e está garantido em lei, independentemente se a obra será realizada com recurso da tarifa, da distribuidora, com recurso próprio, ou por meio de alocação de recursos de encargos setoriais, no caso do Programa Luz para Todos. Também deve ser enfatizado que, em áreas já universalizadas, devem prevalecer os prazos e condições estabelecidos pela Condição Geral de Fornecimento, ainda que haja, eventualmente, alocação de recursos a título de subvenção econômica por programas de eletrificação implementados pela União, Estado ou Município. Ou seja, se a matéria está regulamentada, essa regulamentação prevalece. Portanto, considerando a sinalização inicial dada pela ANEL, com a resolução 223 de 2003, de que o alcance da universalização se daria até o ano 2015, dando tratamento de forma específica aos municípios, avalio que um aperfeiçoamento necessário na regulamentação vigente é, em complemento, a definição do ano limite para a área rural da distribuidora, conforme proposta pelo relator, retornar à definição do horizonte por município. Ou seja, aquele horizonte da universalização da empresa que o doutor André propôs, eu acho que está adequado e pode ser mantido. E aqui eu proponho um aperfeiçoamento, que é, para aquela que não está universalizada, desdobrar essa informação por município. A tabela a seguir ilustra uma análise realizada nos municípios das distribuidoras que tiveram a revisão do plano de universalização avaliado pela ANEL, tendo o índice de atendimento sido estimado por meio de informações do Censo 2010 do IBGE ou pelo cadastro de solicitações rurais encaminhadas pela distribuidora, quer dizer, cadastro de novas ligações. Então, aí tem uma relação das distribuidoras, aí são, acho que, 16, que são aquelas que nós já deliberamos, que eu mencionei anteriormente, a 7 mais 9 que estariam sendo agora definido. E aí tem, portanto, a primeira coluna aí que é a distribuidora, depois aqueles municípios que estão 100% universalizados, não são tantos assim, 14 ao todo no conjunto, e naqueles que estão na faixa de 95, acima de 95 até 99,99, aí tem um universo bem maior, 654 municípios ao todo, para esse conjunto de empresas. E aí, por diante, de 90 a 95, outros 677, entre 80 e 90, outros 584, e abaixo de 80, outros 660. Portanto, esses 2.589 municípios, abrangidos por essas 16 empresas, está estratificado da forma aí colocada. Dessa forma, considerando que, de acordo com a regra estabelecida pela Resolução Normativa 488-2012, as distribuidoras com índice de atendimento rural acima de 95%, foram declaradas universalizadas. Isso nós já decidimos. A utilização da mesma regra em nível de município permitiria que 668, que é a somatória da primeira e segunda coluna, ou seja, os 14 que já estão 100%, e mais os 654, que está entre 95 e 100, fossem declarados universalizados, o que corresponde a aproximadamente 26% dos municípios em análise, desse conjunto de empresas. Nesses municípios, com índice de atendimento acima de 95%, o que se verifica, de fato, é que a quantidade de ligações a serem realizadas é muito pequena e que, em função das regras atuais, se permite que a concessionária distribua a execução de todas as novas ligações ao longo do período aprovado pela ANEL. Essa situação não se tem mostrado razoável, e, sobretudo, considerando a questão social envolvida, pois, em determinado município, apenas alguns cidadãos permanecem sem receber o serviço público de energia elétrica quando todo o restante da população já está atendido. Naquele caso, o município está praticamente 100% universalizado. Nesse sentido, proponho que, nos mesmos modos previstos na Resolução 223, de 2007, o prazo para o alcance da universalização na área rural de cada município seja diferido no tempo de acordo com o seu índice de atendimento. Aqui, para as distribuidoras, cujo ano de universalização foi definido pela ANEL como 2014, a proposta é que os prazos, os limites por município sejam estabelecidos da seguinte forma. Então, para aquele universo de empresas que nós já deliberamos lá em outubro e consideramos que ela estaria universalizada a partir de 2014, a proposta é que desdobra aquilo por município e, para aqueles municípios cujo índice de atendimento esteja acima de 95%, essas distribuidoras, esses municípios, sejam considerados universalizados. Para aqueles municípios que estão entre 90 e 95, ele seja considerados universalizados em dezembro de 2013, entre 80 e 90, junho de 2014, e finalmente abaixo de 80, dezembro de 2014. Aqui, a minha proposta é só diluir esse horizonte até dezembro de 2014, que já está aprovado o limite da universalização, escalonando por essas diversas faixas. Para as demais distribuidoras com ano limite de universalização até, além, desculpa, de 2014, que são aquelas que eu já mencionei lá, que é a proposta que tem discussão, a proposta é a tabela seguir. Aí é parecido, até acima de 90, até, desculpa, acima de 95%, até 100, seja considerado universalizados, entre 90 e 95, aí como o prazo é mais largo, claro que a escala também é diferente, seria até 2014, entre 80 e 90, 2016, e abaixo de 80 até 2018, que é o prazo limite lá daquelas empresas que nós já vimos. Em síntese, entendo que a ANEL deve estabelecer o ano para alcance da universalização na área rural, para a área de concessão das distribuidoras, ponto este em que acompanho o voto do relator, que é o alcance da universalização nas datas propostas, mas entendo ainda que não só é possível, como também é necessário que se proceda à avaliação e definição do prazo limite para o alcance da universalização também por município, de modo a antecipar o atendimento dos cidadãos que há anos aguardam a chegada da energia elétrica em seus domicílios. Para tanto, serão necessários ajustes na resolução normativa 488-2012 e na resolução 414-2010 para, entre outros, estabelecer o prazo máximo para alcance da universalização nos municípios em função do índice de atendimento rural dos municípios e o prazo para que as distribuidoras representem a ANEL a revisão do plano de universalização por município. Esse ajuste nas duas normas é basicamente seria para isso, quer dizer, para contemplar a dimensão da universalização por município e estabelecer um prazo para que ela reapresente o plano agora desdobrado por município. no ponto importante salientar que o conceito de se estabelecer a universalização por município alcança também as concessionárias constantes do despacho 3.296 de 25 de outubro de 2012, aquelas sete que eu já mencionei. Por fim, ressalta-se que esta também será uma oportunidade para atualização da distribuição das metas do programa do uso para todos, uma vez que em razão das dificuldades operacionais ocorridas no ano 2012, já relatadas pelo diretor André Pepitone, em seu voto o MME está repactuando os termos de compromisso para os anos 2013 e 2014. Quer dizer, isso é uma oportunidade de reabrir. Então, do expor-se, considerando o que consta do processo, voto por 1. Aprovar a emissão de despacho na forma da minuta anexa apresentada pelo relator, portanto, acompanho o voto do relator, que define o ano de universalização de novas distribuidoras, que é aquelas datas lá de mencionar 2016, 2017 e 2018. 2. Estabelecer que a universalização, aí a novidade, em cada município deverá ser alcançada em função do índice de atendimento rural do município, estimado por meio de informações do Censo 2010, do IPGE, ou do cadastro informado pela distribuidora das solicitações não atendidas na área rural, considerando os seguintes prazos. Então, aquilo que eu já comentei, a distribuidora com ano limite de universalização na área rural igual a 2014, que é aquela 7, então, acima de 95%, considerada de pronto universalizados, entre 90 e 95, alcança em dezembro de 2013 a universalização, entre 80 e 90, junho de 2014, e abaixo de 80, dezembro de 2014. Já pra aquelas que têm a previsão além de 2014, a tabela é a seguinte, acima de 95, 2014, entre 90 e 95, 2014, quer dizer, acima de 95, universalizado, desculpa, entre 90 e 95, 2014, entre 80 e 90, 2016, e abaixo ou igual a 80, 2018. Também propõe estabelecer que as distribuidoras a seguir relacionadas deverão representar os planos de universalização por município, que são aquelas que nós deliberamos lá em outubro, até 31 de maio de 2013, até 31 de maio de 2013, que é a expectativa de ter essas alterações depois da audiência pública aprovada, e aí ter um prazo adicional para que elas apresente aquela mesma programação, imagina, de universalização, agora só aberta por município, porque ela certamente já tem, porque para ela fazer o todo, ela tem que ter por município. Então, são elas, aquelas 16, as sete nós já deliberamos, o YouTube e as outras, Celg, Semig, Chesp, Eletrobras, Lapiauí, a Cepisa, a Antiga Cepisa, a Rondônia, Boa Vista, a Sergipe, a Energiza Sergipe, a Celtins, Tocantins, Semar, Maranhão, Serra, Roraima, Coelba, na Bahia, Enersul, Mato Grosso do Sul, Semate, Mato Grosso, Celpa, Pará, Eletrobras Distribuição Acre, no Acre, Eletrobras Distribuição Amazonas, no Amazonas. E, por outro, submeter a audiência pública na modalidade de intercâmbio documental pelo período de 14 de março a 12 de abril de 2013, anexo à proposta de alteração da resolução normativa 488-2012, 414-2010, contemplando as condições para a revisão dos planos de universalização do Serviço de Distribuição de Energia Elétrica na área rural. Que essas alterações é que eu já comentei, é para fazer a previsão por município, a definição da universalização e estabelecer aquele prazo para que ela entregue essa previsão. É esse o voto. Tem discussão? Srs. diretores, eu sou o relator da matéria, então, só ratificar aqui o meu voto, até que o relator do voto visto, o Romeu, acompanha no primeiro item. Eu acho importante fazer algumas colocações. Está sendo sugerida aqui uma proposta de alteração no regramento. E, no mérito, até tendo a concordar com o encaminhamento feito agora no voto visto. Agora, na forma, eu tenho algumas ponderações a fazer. Nós temos um regramento que é a resolução 488. Essa resolução 488, ela prevê a universalização por área de concessão. Isso é decorrência dos fatos que estão muito bem historiados pelo Romeu. Só levantando aqui de forma sintética, que até 2003 o conceito era por município. Depois, com a regulamentação do Luiz para Todos, o conceito passou a ser por área de concessão. Em 2006, com a resolução 233, que trata da fiscalização desse processo, todas as penalidades, em razão dos níveis metas, ele sempre está atrelado à área urbana ou à área rural. Então, consolidou-se a universalização por área urbana e área rural. Nesse contexto, teve algumas outras resoluções e a última é a 488, que estabeleceu três etapas. nós já julgamos duas e estamos no julgamento da terceira etapa. Aí o diretor Romeu agora traz uma nova ponderação, que no mérito eu tendo a acompanhar, devido à importância dessa análise, por município. O que é que muda nisso? Muda que quando a gente considera a concessionária universalizada, ela tem que atender os prazos de ligação dos consumidores estabelecidos na 414. E se ela não tem, se não está declarada universalizada, ela não tem que atender esses prazos. Então, é desejável para o consumidor, de fato, que a medida que a gente possa caminhar para a 414, é o norte que perseguimos. Agora, quando eu digo que eu tenho dúvidas contra a forma, é no seguinte aspecto. O que está sendo proposto aqui é um novo regulamento. Um aprimoramento do regulamento existente. Então, se a gente seguir o rito natural dos processos na ANEL, eu acho que o que faria uma sugestão é que o dispositivo de voto seria o item 1, no qual acompanho, e no item 2, seria uma determinação para a SRC que promova um regulamento com esse foco que o Romeu coloca na universalização por município e o imediato sorteio de diretor-relator. O regulamento já está feito, já tem uma nota técnica da área, e que se faça o imediato sorteio de diretor-relator e o diretor-relator, a exemplo de qualquer processo de aprimoramento em ato regulamentar aqui na ANEL, vai poder tratar com a área e submeter o assunto ao colegiado. A princípio, eu estou achando que a forma de condução não me parece mais adequada porque suprime essa instância do diretor-relator para tratar desse aprimoramento. comentário, essa questão que o André coloca, claro que ela foi analisada e o que eu identifiquei que o que nós estamos fazendo é uma forma alternativa, porque na verdade não é um novo regulamento, eu estou apenas alterando dois dispositivos de um regulamento, por isso que eu estou propondo a abertura da audiência pública, que ele está muito bem, vamos dizer assim, contextualizado no âmbito disso que nós estamos discussando, quer dizer, aqui nós estamos decidindo pela universalização, então ao deparar com esse assunto, até porque a norma, na minha maneira de ver, ela inclusive não é restritiva, ela diz que a ANEL definirá a questão da universalização, ela não diz que necessariamente é pela área de concessão, poderia até, eu particularmente, até acho que cabe uma interpretação que eu poderia fazer por município sem nem alterar a norma, porque ela não é restritiva, mas eu concordo que fica mais apropriado fazer o ajuste. aí eu também acho que assim, talvez fosse um exagero em termos do, do seu ponto de vista até do, do rito, talvez até meio que burocrático, já ter tudo isso analisado, eu particularmente estou muito confortável em propor isso para os diretores, e não encaminhar na própria deliberação desse assunto. Então, delibera, já considera a universalização como está aqui proposta, e no mesmo ato já abre a revisão dos dois dispositivos das normas que eu mencionei, e fecha o processo no âmbito desse, fecha a decisão no âmbito desse processo, não precisa abrir outro. Mas aí é uma, é uma preferência de forma de encaminhar, eu acho que, como o André disse, eu acho que no mérito, tanto faz por um encaminhamento ou por outro, ele é equivalente, é só uma alternativa de forma de encaminhamento. até eu preferir colocar esse, porque, senão é mais uma razão para retardar ainda mais uma coisa que eu acho que já está passada a hora da ANEL se posicionar de maneira mais efetiva com relação a isso. Acaba que a gente vai levando, como o André falou, primeiro, a gente tinha uma norma que previa a administração para o município. Vem um luz para todos, e uma coisa que sempre me incomodou foi que, até os argumentos que nós fomos mudando. Mas, com isso, a gente muda de modo a atender aqueles cronogramas de implantação do programa. Mas, de certa forma, parece que a gente depois vai seguindo a sequência, sendo levado pela correnteza sem pensar de novo. Acho que esse pedido de vista do Ramião foi bom para a gente repensar isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente estava incomodado. Eu lembro quando a gente deliberou o processo que o André foi o relator e eu questionei, mas isso também me incomoda demais, a gente está julgando, tanto que a primeira proposta das empresas eram as datas bem maiores, né, André, que foi do que essas ali. Assim, tinha uma resolução da ANEL que previa a universalização toda até 2015. Aí, se faz um programa pelo governo brasileiro colocando um caminhão de dinheiro com recurso público, tanto ou a fundo perdido ou financiamento com recursos de RGR para antecipar a universalização. E aí, depois de anos colocando dinheiro lá, a gente vem aqui aprovou uma norma para adiar a universalização em relação, inclusive, às datas originais do plano de universalização da ANEL. Era um contrasenso, ou seja, isso que não cabia na cabeça da gente. E aí, inclusive, sem resgatar essa questão do que estava na primeira proposta e que é da universalização por municípios, que estava lá na resolução presente, na resolução da ANEL, que acho que não tem nenhuma compatibilidade com o programa, com recursos, só alocados para fazer isso. Acho que serviu para a gente também repensar, colocar e voltar isso para o mesmo alinhamento que tem, mantendo aqueles marcos, já que o André já tinha apertado bastante lá, precisando reduzir aqueles marcos finais de universalização dentro do processo dele que estão colocados. Então, assim, suma para o mérito e eu acho que eu concordo com isso, com toda essa modificação que está sendo feita aqui agora. e o André tinha levantado esse questionamento até antes sobre a forma de fazer. Eu não sei se for realmente, quer dizer, o meu, achei até que na proposta de voto foi especificar para manter uma indicepulpa para modificar esse exceto da resolução para agrupar. E se pudesse ser feito de forma direta, eu preferia ver o André até para me dar celeridade, porque, por exemplo, tem datas aqui que dividiu até para 2013, já tem data de universalização, você tem 2014 que dividiu até em duas datas, até em junho e dezembro, a gente demora um bocadinho e já está vencido isso, já passa isso. Então, eu não sei se a própria área, então, não sei se gostaria de se posicionar, ou seja, com o jeito que está colocado aqui, com isso aqui, com essas alterações sonanômicas que já está ali, permite avançar com isso e colocar? Então, não sei, acho que seria interessante de ouvir também. Um ponto é indubitável, a gente tinha, não estou questionando aqui o mérito, a gente tinha um entendimento e foi feito assim com todas as concessionárias de apresentar o plano de universalização no ambiente rural e urbano. Tanto é que o nosso regulamento de fiscalização também é com o ambiente rural e urbano para ver se atingiu o meta. e tinha um script a ser seguido em três etapas e nós estamos na deliberação da terceira e derradeira etapa. No pedido de vistas do Romeu, o Romeu trouxe essa reflexão que sempre foi defendida por ele e por você, que isso aí, na convicção de vocês dois que sempre externaram, que melhor se amoldaria na análise por município, o que, de fato, é o que eu falo, não vou discutir mérito, mas para fazer análise por município a gente precisa promover um aprimoramento na norma, fazendo os ajustes que é o que agora o diretor Romeu traz para que faça-se análise por município. O que eu questiono é o seguinte, nós estamos fazendo um aprimoramento na norma, nós estamos mudando uma resolução normativa da ANEL. E para mudar uma resolução normativa na ANEL, como é que funciona o nosso rito? Nós determinamos na maioria das nossas decisões que a área técnica desenvolva o regulamento, sorteia esse relator, o relator traz para a pauta. Nesse caso, o regulamento já está pronto, então pode determinar que a área já sorteia e relatou para trazer o assunto para a pauta. A gente trazer isso no âmbito de um recurso de vista, me parece que estamos suprimindo a instância da relatoria desse processo. Eu sei que a preocupação fosse mais é com a... de fazer o regulamento, ter o regulamento, é mais no rito que você está questionando. E depois, quanto mérito também, eu acho que no decorrer da relatoria desse aprimoramento, caberia uma reunião técnica para apresentar para todos os diretores e fazer as discussões com a área. O que nós estamos trazendo aqui já é um novo regulamento, já abrindo a audiência pública, suprimindo essa instância, é a forma como enxerga. Eu só queria insistir que, no meu modo de ver, não está suprimindo em instância nenhuma. isso que o André coloca, quer dizer, não há em lugar nenhum, não há nenhuma restrição, e isso eu consultei, inclusive, o rito, até a própria secretaria, não há área, que aí é mais é de rito, não é de conteúdo, e não há problema. Quer dizer, na verdade, o que está se propondo aqui é abrir a audiência para discutir uma alteração pontual em dois artigos. Não é um novo regulamento, evidente, que se fosse um novo regulamento, se fosse uma coisa que tivesse essa abrangência, eu até concordo, mas aqui é porque, pelo encaminhamento que está proposto, o melhor é que a norma seja moldada para esse encaminhamento. Quer dizer, outra alternativa, eu não trago voto de vista, aguardo a mudança do regulamento e trago. Bom, mas isso não adianta nada, isso eu acho que é uma coisa absolutamente burocrática, sinceramente, porque a matéria está sendo colocada em audiência pública, vai passar por audiência pública e vai incorporar alteração na norma, se entendemos, todos nós, evidente, compreendemos que essa alteração é pertinente. Mas, enfim, também não quero estender essa discussão que eu acho que ela não... Doutor André, se me permite, eu queria só testar se chegaremos a uma posição de consenso. Para conciliar a preocupação do doutor meu em relação ao tempo, preocupação também manifestada para o doutor Nelson com a sua, e eu entendo que as duas preocupações são legítimas, talvez pudesse solucionar a questão se a gente já abrisse hoje a audiência pública, desde que, obviamente, tenhamos nivelamento em relação à proposta que o doutor Romeu apresenta. E aí, já se determina para a Secretaria-Geral que sorteie um relator para conduzir o processo de audiência e análise das contribuições, que eu acho que é devido mesmo. Porque eu também entendo que o doutor Romeu propôs a abertura da audiência, ganha esse tempo e ele identificou essa necessidade e já pode propor aqui e não precisaria ele passar pelo crivo da superintendência, desde que, obviamente, nós tivéssemos convergência. Mas eu também acho que o doutor Romeu não pode ficar como relator dessa proposta de resolução, porque em situação normal, toda proposta passa por um sorteio de relator. Então, a questão é essa, abre-se a audiência, mas já se determina o sorteio de relator para assumir o caso no curso da audiência. É uma proposta conciliatória, só volto a frisar aqui que nós estamos dando uma guinada, não é um mero ajuste, nós estamos mudando completamente o regulamento de universalização. Hoje, área urbana, hoje, área rural, nós estamos dando uma guinada para município. Não estou questionando o mérito, mas é um novo regulamento. Mas eu acho que a proposta que o diretor Julião coloca congrega aqui todas as posições que estão na mesa e eu tendo a acompanhar. Só para ter uma dimensão do volume dessa modificação, que eu queria ouvir até um pouco do Bragatão, até porque eu já deixei de pé lá de castigo já uns 10 minutos ali. Bom, com relação ao conteúdo, nós interagimos bastante com o doutor Romeu, com os assessores, então, com relação a isso, está muito tranquilo. Nós temos todo o conforto de estar caminhando com essa proposta. Entendemos que é um aprimoramento, um ajuste que promove uma antecipação, realmente, vem em benefício do atendimento aos consumidores. Tudo isso também está sendo, de certa forma, o Ministério, que conduz o Luz para Todos, já está previamente também sabendo dessa discussão que está ocorrendo aqui na ANEL, então, também teríamos um trabalho a proceder junto a eles, para que também, nessa, novas contratações, novos termos de compromisso, que eles estão justamente em processo, então, que eles também possam, caso essa proposta venha a se concretizar, que eles também façam lá os ajustes necessários, para que o programa também venha, de certa forma, ao encontro dessa proposta. Então, assim, em termos de conteúdo, da nossa parte, está tudo muito confortável, e eu acredito que é um avanço, essa retomada por município. E entendemos, assim como o Dr. André, que realmente é uma mudança que requer, realmente, essa proposta de audiência pública. Acredito que a proposta do Dr. Julião é bastante coerente. Obrigado. Romeu, não sei se você tem que quantificar alguma coisa, talvez se essa proposta... Não, a relatoria é o que menos importa, para mim não tem... Não, você está falando, mas se... Não, não, não tem problema. Porque aí, não sei nem se tem que contar uma coisa, porque aí é mais do rito, e já propor, já fazer dessa forma, que eu acho que seria um caminho... Não, aí nem é voto, eu entendi o que o Dr. André, é uma orientação, porque aqui, a minha proposta é já abrir a audiência pública. Eu entendi o que o Julião está sugerindo, e eu não tenho nenhuma objeção, zero objeção. Aliás, não tem nem objeção que se for o caso que volta para o relator original, ou que sorteia outro, isso para mim não é... Realmente não é... Não tem nenhuma objeção, não. Mas eu entendi o que o Julião propôs é que, uma vez aberta a audiência, na sequência, sorteia um diretor para conduzir e fechar o processo de audiência. Tranquilo, sem... Mas, de novo, aí não é nem... É voto, aí é uma orientação, porque o voto não altera com esse encaminhamento. Ok. Então, submeto da votação, primeiro o André, que tem... Ok, acompanha. Toda vez eu erro o negócio de voto visto que eu sempre me enrolo aqui. Tem mais... Vai ter mais tempo para aprender, não. Então, eu voto... Eu voto conforme essa orientação, que é uma combinação do voto do relator com o voto visto e a orientação, não. É assim que voto. Também voto com o voto visto com as modificações aí sugeridas. Eu também acompanho aí esse mesmo posicionamento. A editora decidiu aprovar a emissão de um despacho em fora de minuto anexo. É apresentado pelo relator, que define o ano de universalização de nove distribuidoras. Também estabelecer que a universalização de cada município deverá ser alcançada em função do índio de atendimento rural do município, estimado por meio de informações do censo 2010 IBGE ou do cadastro informado pela concessionária de solicitações não atendidas na área rural, considerando os prazos a seguir, de acordo com os índios de universalização de 90... abaixo de 80% até acima de 95% entre dezembro de 2014 e 14% para o mais longo que acima de 95% considerariam universalizados nesse momento. As distribuidoras com a limite de universalização na área rural maior do que 2014 também tem a mesma sequência desde índice maior de 95% já considerado universalizado e depois de 95% 2014, 2016, 2018 para aqueles abaixo de 80% de universalização. Estabelecer que as distribuidoras as dimensionadas deverão apresentar planos de universalização por município até 31 de maio de 2013 até a lista aí que o relator já leu anteriormente. Também submeter a audiência pública na modalidade de intercâmbio documental pelo período de 14 de março a 12 de abril de 2013 a proposta de alteração da resolução normativa 488-2012 e 414-2010 contemplando as condições para a revisão dos planos de universalização de serviços de distribuição de energia elétrica na área rural e com o rito conforme definido para a gente.